Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E aqui estou eu para o combate E aqui estou a guiar Para cantar a última parte A mim deixaram-me para o fim Quando morrer vou para a cova Entregaram-me esta velha E não me deram-me uma gaixa nova É por isso que eu vou em guiar E eu digo isto de repente Anda para aqui minha dozela Sabes que eu não sou inocente Tu vais ter que dar o litro A cantar para esta gente É por isso que eu vou em guiar Já viveu mas não desmaia Esta velha vem cantar comigo Eu não estou na mala feia Veio aqui esta era este domingo De Vila Nova de Gaia Anda bonita Anda, anda lá Que aqui ninguém se destreia Que aqui ninguém se destreia Se me estás a presumir Estás aqui à minha beira Estás aqui à minha beira Nenhum do céu te vai valer E agora quero a guiar E agora quero a guiar Marmelada da Marmelos Marmelada da Marmelos Estás aqui para aturar O dão do de Barcelos Pronto mais para onde vem Contigo vou combater Para onde vais 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 Estou a cantar ao teu lado Mostra-me as armas que tens Ovelha de trás de parabéns Ovelha de trás de parabéns O marmoleiro da Marmelos Olha para isto Olha para isto Isto é que é bonito O marmoleiro da Marmelos Ela vem de Vila Nova de Gaia O marmoleiro da Marmelos Mas o Eguia não se menina E puseram-me a cantar Com o raio de uma galinha Caralho! Olha! Se não sabes adivinha Se não sabes adivinha Se não sabes adivinha Se eu de mim já te despaixo Vem das telas de Marcelos E vem armado em meixo Que ele trouxe a crista grande Mas hoje volto para baixo Por cantar à tua vontade Por cantar à tua vontade Depois dou-te parabéns Para aquilo que não percebo Eu não sei o que tu tens Tu és quase como eu Que nem sabes de onde vais E agora, caro amigo E agora, caro amigo Vou dar-te um tiro certeiro Vou dar-te um tiro certeiro Anda cá para o meu lado Que és o meu companheiro Pois olhem que um balo destes Não vai ao meu galinheiro Sou o que mando no poleiro Sou o que mando no poleiro E aqui uma versão entretida Mas eu nunca vi amigos Uma galinha bem vestida Tens um casaco bonito Dá saltos de canguru Mas o dever de uma galinha É por óbvio se levar no dingo Eu não digo amiga ireme Eu não digo amigo ireme Está o assunto arrumado Eu não digo as palavras todas Que eu não quero ser mal criado E desouvir como vos digo E eu não levo tudo a jeito Eu gosto desta donzela E não te falta o respeito Só te quero ver aqui Uma galinha de jeito Olha minha filha também Olha oi oi Vou com nada até proveito Vou com nada até proveito Dou valor a quem o tem Dou valor a quem o tem Ao aguiar do Marcelo E ainda vou mais além Olha, vi assim vestida No preço mal a negaia E agora vou-te dizer Sem querer falar à toa Tudo vila, não a negaia Sou filha de gente boa Sou filha de gente boa E olha, tudo percebi Sou velhinha, sei que sou Em armando, sou para ti Alguém me manda ouvir aqui Alguém me manda ouvir aqui Isto é uma rosa do jardim Por isto há margem e tal Diz que não é mulher para mim Tu não és mulher para mim Quem te diz eu é guiar Se eu te desmontar na hora Depois tenho que te montar E não dou com as peças todas Isto é tudo a brincar Aperta-me a tua mão E a cantar a desgarrada Já estás a ver a minha vida É para vós hoje entorrada Vós olhei o que me calhou E uma velha escandalhada É por isso que o é guiar Hoje bebeu cerveja e vinho Mas a culpa não é dela É do caralho do anjinho Tu já levas para o bolsinho Tu já levas para o bolsinho Foi isso que me pareceu Foi isso que me pareceu Tu já tomaste pena E aí